Fala galera, aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar deixando aí pra vocês aonde vocês podem assistir o trailer legendado em HD, assim como eu prometi no meu último vídeo, beleza? Mas antes disso galera, eu conto aí com o likezão de todos vocês, a meta de likes para esse vídeo galera é de 200 likes, então eu conto com a ajuda de todos vocês. E vocês que não são inscritos no canal do Bucky, nessa Tropanet, se inscreve aí pessoal, quando eu bater 10 mil inscritos, eu vou estar divulgando aí galera, todos vocês, independente do seu conteúdo, independente aí do seu canal, se é novo, se é antigo, se você tem aí bastante inscritos, se você tem poucos inscritos, beleza? E não esqueçam também de compartilhar com todos os seus amigos. E nos comentários galera, não esqueça de comentar o que você achou aí desse trailer, e qual a sua expectativa para a segunda temporada, beleza? Então, bora começar aí falando rapidamente. O primeiro link da descrição galera, eu vou deixar aí, é no caso o trailer legendado. O segundo link será o grupo do WhatsApp do canal do Bucky, que é um grupo muito interativo, todos os dias o pessoal conversa lá, às vezes eu não estou respondendo, eu vejo lá 200, 300 mensagens, é um grupo muito interativo. Então, eu conto vocês participando aí do grupo, porque antes de eu trazer informações aí ao canal, eu levo lá ao grupo. E galera, como eu prometi nos meus últimos vídeos, eu vou aí estar fazendo uma divulgação especial quando eu bater 5 mil inscritos. É isso mesmo, é diferente dessa de 10 mil inscritos. A de 5 mil inscritos eu vou fazer assim, eu vou pegar 3 pessoas que tem um canal no YouTube, está no grupo aí do WhatsApp, eu vou estar divulgando o canal delas. E as outras 3 pessoas são as pessoas que não estão no grupo, mas são aí sempre interativas aí no canal. Sempre comenta os vídeos, sempre deixa o like, sempre compartilha, sempre está falando aí com a gente nos vídeos, beleza? Então, essas pessoas que eu vou escolher, no total aí são 6 pessoas até o momento. Pode ser que aumente mais, dependendo aí do tempo que eu bater 5 mil inscritos. A minha meta, galera, para bater 5 mil inscritos aí é no final de março, no máximo aí final de março. Mas sei que eu vou bater aí 5 mil inscritos antes do final de março. Então, basicamente é isso, pessoal. O primeiro link na descrição vai estar aí esse maravilhoso trailer, galera. Essa maravilhosa temporada, a animação aí está muito melhor do que a primeira temporada. E galera, o Jutsu Kaisen vai ter problema aí em 2021 com o Kimetsu no Yaiba, beleza? E a data de lançamento, galera, possivelmente vai ser em torno aí de julho ou outubro, que é quando lança aí os animes, quando tem aí, digamos, a temporada de inverno, de outono, enfim. Quando tem essas coisas do tipo. Mas geralmente a data é julho e outubro que eles estão fazendo aí, no caso, o lançamento do anime. Beleza, então? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.